Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só, eu tenho uma palavra hoje pra você, uma palavra forte. É sobre amizade. Você sabia que nem todo mundo que caminha ao seu lado pode ser chamado de amigo? Forte isso, né? Pois é. Nem todo mundo que tá ali com você, do seu lado, pode ser chamado de amigo. E você precisa estar atento e preparado pra quando isso acontecer, você não ficar sem chão. É. As decepções vêm de pessoas mais próximas, das pessoas que você menos espera. Então, pra isso, você precisa estar fortalecido. Se alguém te decepcionar, se alguém te magoar, se alguém te enganar, você não pode se fechar pra vida e achar que todo mundo é igual. Ainda existem pessoas boas. Ainda existem pessoas que valem a pena confiar. E você vai saber quem é seu amigo de verdade, não é quando você estiver triste. Não. Você vai descobrir de verdade quem é seu amigo quando você estiver feliz. porque o inimigo odeia ver o seu adversário feliz, tá? Ele quer ver você na merda. É o que eu tô dizendo pra você. O amigo que é amigo, ele suporta ver a sua felicidade. Então, o que é que eu quero dizer? Se houve distanciamentos na sua vida, agradeça a Deus e não os traga de volta pra ela. Porque se Deus te livrou, elas não merecem estar de novo no seu convívio. Lembre-se disso, tá? Um beijo e fica com Deus.